A caderneta de poupança fechou 2022 com o recorde de saques em 27 anos. Em todo o ano passado, o brasileiro depositou R$ 3,632 bilhões e retirou R$ 3,735 bilhões. A diferença de R$ 103 bilhões é a maior retirada de recursos já registrada desde o início da avaliação, em 1995. Os saques ocorrem em meio à baixa rentabilidade da poupança, fixada em 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, que no ano passado foi de 1,31%. Soma bem abaixo da taxa básica de juros, que neste momento é de 13,75% ao ano. A inflação, o aumento do custo de vida, o alto endividamento e a inadimplência das famílias são outras causas da fuga dos brasileiros da aplicação em poupança.